Bom, então no vídeo de hoje quero falar aqui sobre dois argentinos que podem chegar no Cruzeiro para essa atual temporada. Um deles, né, que eu até tinha indicado aqui no canal, falando sobre essa possibilidade de ter essa consultação, uma indicação, e outro que tivemos algumas informações importantes sobre o Lamela, né. Será que ele ainda pode chegar no Cruzeiro? Qual que é o futuro ainda do jogador? Na minha opinião, dois atletas que se chegarem no Cruzeiro, certamente eleva, né, o patamar. Deixe a sua opinião também aqui embaixo. Se você concorda comigo sobre isso, se discorda, estou curioso para saber. Só antes de começarmos, aproveite aqui, ó, para deixar seu like também, se inscrever em nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, valeu demais aí, ó, que temos passado essa marca de 42 mil inscritos e 100. Se você ainda não se inscreveu, considera deixar seu like aqui embaixo e se inscrever para ajudar a gente aqui a chegar às próximas metas. Bom, então quero começar falando aqui com vocês, né, sobre um jogador que já está bem próximo de chegar ao Cruzeiro, podemos dizer assim, que é o Barel, jogador então que eu até tinha indicado ele aqui para vocês, né, um tempo atrás, até postei lá no meu Twitter e no Instagram também, falando do jogador que uns 10 dias atrás eu tinha falado sobre ele, né, o Álvaro Barel, jogador de 23 anos de idade do Cincinnati, que surgiu essa informação na tarde ali dessa última terça-feira, ali eram umas 3 e meia, 3 horas, quando tivemos essa informação. Vou deixar aqui alguns portais como o Blog da Raposa e o Second Forms, que trouxe essa informação. Logo depois também o Samuel Venancio trouxe algumas notícias, né, bem próximas a disso, de que o Cruzeiro teria um empréstimo então com valor de 250 mil dólares, que seria equivalente ali, ó, 1 milhão 250 mil reais pelo empréstimo do jogador e uma opção de compra na casa de 5 milhões de dólares, caso queira comprá-lo, não sabemos se em um ano ou em um ano e meio depois, né, daria ali 25 milhões de reais. Negociação excelente, sinceramente, se o Cruzeiro fechar com ele o que tem grande chance de acontecer, eu acho que vai ser mais um acerto gigante do Pedro Martins, inacreditável. Eu até fico surpreso como que o Cincinnati vai liberar um dos seus principais jogadores por 1 milhão e meio de reais. É uma coisa que você falar e fazer o seguinte, né, vai emprestar então o Matheus Pereira, vamos colocar ali, por 2, vamos colocar ali então, né, uns 5 milhões de reais e o clube que quiser comprar vai ter que pagar mais 30 milhões. Cara, não faz muito sentido, o Cruzeiro vai conseguir mais uma contratação, assim como foi o do Vidalba, muito mais, muito interessante. Dois atletas que se você acompanha aqui o Cruzeiro News, já tinha indicado eles para o Cruzeiro há um bom tempo, tá. O Vidalba foi um mês antes dele ser contratado e há 10 dias eu indiquei também o Vidalba. E assim, tem algumas informações também que falam que caso o Cruzeiro tenha interesse em, se o Cincinnati receber uma proposta de 4 milhões de dólares pelo jogador, o Cruzeiro tem a opção de igualar e comprar o jogador em definitivo. Se não, ele vai ser vendido e o Cruzeiro fica com uma taxa de vitrine. A grande questão é, e se essa proposta aparece daqui 3 meses? O Cruzeiro vai ter que pagar mais alguns milhões do Matheus Pereira e mais esse do atleta argentino? Enfim, mas de qualquer forma, é uma ótima negociação, mesmo que tenha com essa cláusula, que ainda não está confirmada, né, porque se receber 4 milhões de uma proposta, o Cruzeiro é obrigado a liberá-lo ou fazer esse pagamento também de 4 milhões. Eu vou deixar aqui o mapa de movimentação dele para vocês, ó, nessa última temporada. Os números, melhor dizendo, né, que foram sensacionais. 46 partidas, 8 gols e 12 assistências, 20 participações em gols em 46 jogos. É claro, é MDS, é futebol dos Estados Unidos, que mesmo com o Messi e Soares, que deu uma melhorada, ainda é um futebol que nem se compara com a terceira divisão do futebol brasileiro, tá? Então, tem sim que ficar com o pé atrás, mas é um atleta que tem só 23 anos, argentino, é revelado aí pelo Vélez. Eu acho que é um jogador muito bom, mesmo não tendo uma liga muito forte, né, lá do futebol dos Estados Unidos, ainda assim eu acho que é uma ótima consultação para o time do Cruzeiro. Ano passado também 36 partidas, 8 gols e 5 passes. Ano anterior também 33 jogos, 3 gols e 3 assistências. Lembrando que ele jogava de ponta direita quando ele surge, mas no Cincinnati tinha jogado só basicamente como ponta esquerda, ou às vezes como lateral esquerda. Não era um lateral em si, porque era como se fosse um esquema com 3 defensores e ele ficava com mais espaço na lateral, sabe? Seria algo próximo disso, mas de qualquer forma, muito bom realmente os números lá pelo Cincinnati. 12 assistências em uma temporada, fora ainda os 8 gols, né, para um ponta é realmente bem interessante. Eu vou deixar aqui também o mapa de movimentação dele lá pelo site Sofascore, onde ele teve uma nota média muito bacana, 7.23, ele que é canhoto, tá? Foi um dos melhores jogadores da MLS na última temporada. Foram então, ó, dá para ver que ele joga muito como lateral esquerda e ponta esquerda, muito por esse setor do lado do campo. 38 jogos na MLS, 36 como titular, 7 gols marcados e 7 assistências na liga. Também foi muito importante na Copa, né, onde ele marcou um gol e deu 5 assistências pelo Cincinnati. Em breve essa confirmação, né, do jogador, vamos esperar, mas a tendência é que realmente ele seja anunciado muito em breve, e que ele viaje, por exemplo, para o Brasil nessa quarta ou quinta-feira para assinar esse contrato com o Cruzeiro. Se tiver mais alguma novidade, eu trago para vocês aqui no canal. Bom, e quero falar agora com vocês, então, sobre o Eric Lamela, né, eu vou deixar aqui algumas informações lá do argentino, chamada Uriel Lugit, que ele traz informações, então, dos times da Argentina, muitos também do Rosário Central e do Nunes Old Boys, onde ele afirmou, então, que o Eric Lamela tem, então, procura do Corinthians, Cruzeiro e São Paulo. Então, confirmando aquela informação lá do meu amigo, lá do SEC Informes, né, e do Cruzeiro 365, que o Cruzeiro 365 tinha trago na última semana, que era ele o jogador que vinha sendo especulado, e eu até falei, né, que na minha cabeça faria sentido o Eric Lamela ser esse jogador, né, que ele havia indicado. Enfim, eu acho que é um atleta interessante, não vive uma boa fase, não é um jogador que vai checar e fazer muitos gols, mas, sem dúvidas, tem muito nome e que tem um futebol muito acima da média aqui no Brasil. É um jogador que, na Europa, nunca conseguiu ter um destaque absurdo? 15 gols por temporada? Não. Mas uma coisa é você jogar na Premier League, agora no Sevilla, e outra coisa é você jogar a Série A do Brasileiro. Nessa temporada, muito ruim, 9 jogos só na Liga, na Espanha, em quase 30 rodadas, 15 partidas só no ano, 2 gols e 1 assistência, mas olha que temporada passada ele foi bem, né, 49 jogos, 9 gols e 1 assistência, tá no Sevilla, então, indo para a sua terceira temporada, e tem contrato só até o dia 30 de junho, ou seja, pode já assinar um pré-contrato, né, e chegar no ano que vem de graça. Então, seria uma negociação bem interessante para o Cruzeiro, ter o Eric Lamela de graça, 0800, acho que seria sensacional. Certamente, não teria um salário baixo, é um jogador que tem alguns históricos de problema extracampo e também de lesões, então, não acho que ele chegaria e, pô, primeira temporada dele, colocaria uma expectativa gigante. Não, mas que é um atleta fora da curva, e que pode, sim, ser uma peça importante, isso eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Enfim, vou deixar aqui o mapa de movimentação dele na temporada passada, porque nessa atual temporada ele nem jogou, basicamente, né, vou deixar aqui do ano passado, dá para ver aí que, então, ele joga nas duas beiradas, ponta esquerda, ponta direita, teve aí, então, uma nota média no SofaScore, 6,88, caiu mais pelo lado direito, como um ponta mesmo, o Eric Lamela, então, somou 32 partidas, 20 como titular, 6 gols na Espanha, né, na La Liga, e uma assistência, um desempenho até que, bom, realmente, não é aquilo que ele continuou, né, para a temporada, 32 jogos de 38 rodadas na Liga, 20 como titular, metade, basicamente, e ainda somou 49 jogos no ano, contando o Champions, contando também Copa do Rei, e tudo mais, pode deixar a sua opinião. Você acha que esses dois seriam boas opções? O Barel, basicamente, confirmado, né, como reforço, e o Eric Lamela tem essa procura, acredito que o mais difícil desses. Eu acho que é realmente um jogador que vai chegar? Olha, não, não tenho certeza, mas, assim como eu não esperava que o Barel seria contratado, assim como eu não esperava que o Matheus Pereira, no ano passado, chegasse, é um jogador que nós deixamos aí, né, quem sabe pode vir, quem sabe não, mas essas informações que temos até o momento, de que o Cruzeiro fica de olho, e sim, em relação ao atleta, e também o São Paulo e o Corinthians, de acordo com esse jornalista argentino. Vou deixar outras opções de notícias, né, que eu trouxe aqui no canal, aparecendo na tela final para vocês, reforço, chegando aqui, ó, para cá, tem que olhar de base, clica lá e confira, outras sugestões também aqui na tela, e nos vemos aí numa próxima. Valeu!